Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho com um vídeo bem esperado depois que eu lancei o vídeo de recebidos sobre esses produtinhos maravilhosos. Hoje eu venho com a resenha deles em vídeo. Vai ter resenha inscrita também, então vocês fiquem ligadinhas no blog que logo logo vai sair, tá? Eu acabei de fazer uma hidratação no cabelo com ele, esse trem, esse creme magnífico, gente de Deus. Olha, eu já fiz umas quatro vezes e o produto rende pra caramba, tá vendo? E tem um cheiro. Ai gente, maravilhoso. Mas eu vou começar pelo shampoo e condicionador, tá? Depois a gente volta pra máscara. É... Desenrola. Vamos lá. Eu tô usando há mais ou menos umas duas ou três semanas e gente, eu tive um resultado maravilhoso no meu cabelo. Como aqui diz, reduz o volume. Na verdade, ele reduziu bem o volume do meu cabelo e deu muita definição. Eu não tenho muito volume no cabelo porque meu cabelo não é enrolado desde a raiz. O meu cabelo dá mais ou menos um palmo aqui, vocês podem ver, e começa a enrolar. Mesmo que eu faça assim até a raiz, ele não enrola. Então eu tenho mais volumes realmente nas pontas. Quando eu quero volume na raiz, eu venho e faço assim, sabe? Mas eles deram uma definição maravilhosa pro meu cabelo, sem tirar o cheiro, né? Gente, o cheiro é magnífico. Eu usei o shampoo e o condicionador por diversas vezes e o shampoo com a máscara também. Tem algumas pessoas que usam shampoo e condicionador e depois vem com a máscara. Eu, particularmente, eu não gosto, tá? Mas assim, o que eu tenho pra falar do produto é que ele é perfeito. Quero, se você quiser me mandar mais, eu vou ficar muito feliz. Eu indico muito... Ah, e outra coisa. Ele serve tanto pra você deixar o cabelo mega liso, como pra você reduzir o volume. Eu fiz o teste, tá? Eu fiz uma hidratação profunda nele com o creme de hidratação e passei a chapinha direto. Eu vou deixar uma foto no final do vídeo pra vocês de como ficou. Meu cabelo ficou bem lisinho, bem baixo mesmo. Realmente não ficou com volume nenhum. Então ele serve tanto pra cabelo enrolado, tanto pra cabelo cacheado, tá? Eu uso, eu recomendo, a linha Completa. O meu cabelo, como ele é cacheado, eu uso sempre mais condicionador. Então, ó, já tá realmente no finalzinho. Mas como eu tenho essa máscara perfeita, eu vou usar durante muito tempo, tá? Então eu uso, eu recomendo, eu aprovo. São produtos maravilhosos. Então se vocês quiserem comprar, gente, ó. São muito bons, perfeitos, maravilhosos. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês comprarem. Vou deixar o link também do outro vídeo que eu fiz de recebidos, que eu leio aqui pra vocês. O que contém o shampoo, o condicionador, a máscara de hidratação. Vou deixar aqui também os links deles de rede social, o Instagram. Vou deixar tudo, tá? Então, gente, se vocês querem, vai lá, compre, porque é muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se ainda não for inscrito no canal, venha fazer parte da nossa bagunça. Inscreva-se lá no Instagram, que eu posto várias fotos durante o dia. É arroba cantinho da Natasha. Não fique fora dessa. Um super beijo, não. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.